Eu vou ter que diminuir um pouco, tá, gente? Pra vocês conseguirem visualizar essa questão aqui, tá? Depois a gente vai pras alternativas. Olha só, tem um gráfico, tá? Também, olha só, vapor, líquido de vapor. Só de olhar pra esse gráfico e dar uma olhadinha nas alternativas, ele também tá falando de uma substância, de um tipo de separação, de alguma coisa direcionada pra isso, tá? Tá? Então vamos lá, vamos ver o que ele tá falando aqui pra gente? Vamos ver que matéria é essa daqui. Olha só, o controle de qualidade, a gente sempre assim, tá sem muita interpretação, sem dado. Olha só, o controle de qualidade de uma indústria farmacêutica coletou uma amostra de uma formulação preparada com sólidos puros para serem analisadas. Para essa análise química, o responsável realizou o aquecimento da amostra com velocidade constante. Com dados obtidos nessa tabela, aqui, um gráfico na qual amostra, né? A variação de temperatura. Vamos lá, vamos analisar esse gráfico aqui primeiro, antes da gente começar a ver. Se fosse uma substância pura, simples, seria tudo constante. Significa que já não é. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o sólido, certo? Do sólido até fazer, formar aqui, ó, até o ponto de fusão, ele é constante. Isso me fala o tipo de solução que nós estamos falando. E aqui, ó, o ponto de fusão não é constante. Aí nós temos o líquido e o ponto de ebulição também não é constante. Mas do sólido até chegar ao ponto de fusão é constante, tá? Vamos analisar o que nós temos aqui para ficar mais fácil, beleza? Então vamos lá, para a letra A. Ó, de acordo com a análise do gráfico, né, o que ele está falando para a gente? Afirma-se que a amostra coletada é uma substância simples? Não, né? Senão seria tudo constante. Não é. O B, o ponto de fusão variável indica uma amostra coletada e é uma mistura eutética, gente? Não. Mistura eutética tem ponto de fusão constante. Não é o caso aqui, ó. A minha fusão não está constante. Então não. O ponto de ebulição da amostra indica que se tem uma mistura azeutrópica? Não. Por quê? Azeutrópica, ebulição é constante. Não é o caso aqui também. O ponto, aí tem a letra D. O ponto de ebulição e o ponto de fusão são variáveis. E a amostra coletada é uma mistura comum? Ok, pode ser. É lógico, pelo menos. Não tem nada mais óbvio que isso. Porque quando a gente tem uma questão teórica, a gente tem que ver se não tem nada mais óbvio, tá? A amostra coletada é uma substância pura, opa, pura composta? Não também. Beleza? Então assim, só de eu saber o que, olha só, ponto de fusão e ponto de ebulição, quando não são constantes, qual o tipo de solução, você já conseguiria matar essa questão aqui. Beleza? 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 Beleza?